Ih, caralho! Tá de sacanagem! Marginho Catuava! Como é que tu tá, meu irmão? Eu tô bem, e você, meu brother? Tá fazendo o que aqui, meu irmão? Eu vim de férias, pô, Rio de Janeiro aí, 10 dias de férias. Uh, que maravilha, hein? Vai fazer o que aí? Vou ser técnico do Vasco, cara. Vasco, tu diz o quê? O time do Vasco? Vasco é um Vasco da Gama, sua fama assim se fez. Fazer essas coisas bem turísticas mesmo, entendeu? Já fiz o Pão de Açúcar, Corcovado. Agora eu vou assumir o comando aí pra ver como é que é. Mas pode fazer isso, mano? Então, eu tava em dúvida entre o Vasco e o Botafogo. Mas como minha bis é portuguesa, eu falei, caramba... Dona Laurinha. Dona Laurinha, já tô aí em casa já. Aí eu fui e peguei o Vasco, entendeu? Caralho, Jorginho, nem sabia que trabalhava com essas portas. É técnico de futebol, é? Não, porra, não precisa não, caralho. Pré-requisito, ser um ser humano, primeira coisa. Segunda, ter já assistido um jogo de futebol na minha vida. Eu assisti e já assisti. E o terceiro, no terceiro jogo você pede pra sair, né? Você afasta, porque tá tendo um rodízio muito forte lá, que é o que eu vou fazer. Caralho, ele tá sabendo dessa porra, não. É, aliás, eu tenho que passar um Januário agora. Falam que é lindo, irmão. Ô, Jorginho, vem cá. Tu sabe a escalação do Vasco, pelo menos, pra ser técnico do time? Você é vascairinho, tu conhece o time do Vasco, por acaso? Porra, vai lá, irmão. Boa sorte pra tu. Obrigado. Aliás, tô pra buscar agora o empate nesse jogo fora agora. Um pontinho, a gente garante, pelo menos. Pontinho, pontinho. Isso aí, meu cumpadre. Fica triste, não, que no final do mês eu tô aí de novo no Rio de Janeiro, porra. Pô, que maravilha. Vem aqui, trabalho? Não, turismo. Secretário é do Crivella. E o Rio de Janeiro continua lindo. Rio de Janeiro, em fevereiro e março, já me falaram que alô, alô, relevo aquele abraço. É caipirina, abacaxi, porra, tá liberado. Vasco da gama, se se faz, nunca mais será. A gente vai chistar no... Me perdoa, que às vezes, por conta da alegria, acaba me acedendo. Ó, a minha intenção como técnico é fazer o quê? Avança pro gol, caralho. É pra chutar se for gol, é igual se não for gol, é porrada estanca. Comigo não tem essa, porra. Criado em Minas Gerais, interior. Alô, tanga amandapi. Aquele abraço, hein, meu...